O José Sá, guarda-redes. O nosso José, o homem que está sempre bem disposto, sempre com uma piada, nem sempre feliz, mas sempre com uma piada para o grupo. É este o nosso guardião, o nosso guarda-redes. Ricardo Jogueira, defesa. O Ricardo, o homem que nos acompanha há muito tempo, foi importante aqui para o espírito do grupo, sempre disponível a ajudar o pessoal mais novo e é com ele que estamos cá. Tiago Elori, meu parceiro, parceiro do quarto. Sempre, como eu, sempre que dá para dormir um bocadinho estamos nós a dormir e de cá eu sigo estrelas, sempre pronto. O Ilemo Carvalho, médio. O homem que já está habituado felizmente e como nós todos queremos outras andanças, mas está cá de corpo e alma como todos os outros. Seja Oliveira, médio. O nosso capitão. Dizem que joga bem ping-pong. Um bocado suspeito, que nunca lhe ganhe, mas ainda temos mais uma semana pela frente, portanto, vamos a ver. O João Mário, o pequeno grande homem já, sempre com a mentalidade à frente, sempre aí pronto para a luta. Bernardo Silva, médio, avançado, um bocadinho de tudo. O homem aqui no campo, falando por mim defesa e defesas, complicado parar esse pequenote, mas pronto, também um viciado no jogo, entre aspas, no jogo bom, ping-pong, tudo o que der para ganhar, o rapaz está lá. Carlos Mané, avançado. O rapaz, sempre com o sorriso na cara. Acho que ainda está para tentar ganhar um jogo de FIFA ou IVA, mas são lutas deles. Eu só fico de lado a assistir, porque também não sou um grande jogador, portanto. IVA Cavaleiro, avançado. O tal que ganha os jogos ao Mané e ao Bruno Varela, já agora, que soube agora aí de uma história. Sempre com o sorriso na cara, incrível também, sempre na palhaçada. Ricardo Pereira, avançado. Um velho conhecido, grande amigo também, já dos tempos de Vitória, de Vitória de Guimarães, que mantém sempre a mesma postura, sempre a mesma personalidade, impecável. Paulo Oliveira, defesa. Já ando cá há algum tempo. Dizem que sou o mais velho aqui do grupo, por onde também passaram muitos jogadores. E aproveito também agora para dar um abraço ao Ruben Pinto e ao Bruno Fernandes e a todos os outros que fizeram parte desta caminhada e deste grupo, que continuam a fazer parte dos êxitos e dos insucessos, como é nesta vida. Mas é isso, estou aqui. Sempre com o melhor espírito, desde início até ao fim. Todos juntos. Tchau, tchau.